Música Nosso nono encontro, autoconsciência e libertação de conflitos. O objetivo é refletir sobre a importância da autoconsciência na libertação de conflitos interiores. Música Como você se sente em relação aos conflitos que de alguma forma você mantém? Música Música Nós vamos começar pelo livro Em Busca da Verdade, nas páginas 16 a 26. A mentora diz que o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, o estado luminoso, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Então, que estado luminoso é esse? É o estado de perfeita integração em si mesmo, em que a pessoa supera a dualidade dos chamados polos opostos. Ela já não vê a fissão que existe entre o ego e o ser essencial, ela não se avalia dentro desse aspecto. Ela trabalha em função dessa unidade que vai culminar com o processo da individuação, que é o estado da autoiluminação. Então, quando a pessoa supera a fissão entre o ser essencial e o ego, ela entrou no estado luminoso. É o estado em que ela vai trabalhar em função da sua autoiluminação. Nós vamos entrar em detalhes desse estado, nesse encontro. Jung, havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica. Pessoas inexperientes, quando se dão conta dos opostos no seu mundo interior, afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos indevidos e punitivos, como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade, promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Então, o que a aventura está querendo lhe dizer aqui? Aquilo que nós trabalhamos desde a parte da manhã, existe em nós o ego e o ser essencial, também chamado de self, algumas vezes a aventura chama de si, que é o ser essencial, ou si, o nosso lado nobre, o nosso lado luz, e o ego, o nosso lado sombra. Como ela está dizendo, pessoas que muitas vezes entram no processo de autoconhecimento, visando a autotransformação, quando começa a perceber o seu lado sombra, o que faz a pessoa que, inexperiente, que não entrou nesse estado luminoso ainda? Ela quer abominar o lado sombra, arrancar de si mesma, ou entra em sentimento de culpa, exatamente por ainda ter o lado sombra. Como se esse lado sombra fosse algo abominável, que ela precise arrancar de si mesma, que ela precisa remover, que ela precisa rejeitar de alguma maneira, porque senão ele vai se manifestar. E é um equívoco muito grande, porque quando a pessoa realiza isso, ela profunda na fissão entre o ego e o ser essencial. Então, ela faz exatamente o contrário daquilo que ela gostaria. Ela gostaria de se libertar do lado sombra, para poder viver em harmonia. como se a sombra que fosse o problema. E aí ela começa a rejeitar o lado sombra. Só que não é a sombra o problema. O problema é exatamente esse movimento bipolar, que faz com que, em alguns momentos, a pessoa se identifique com o essencial, em outros momentos se identifica com o ego, dando vazão ao ego. No movimento luminoso que Jung recomenda, é um movimento em que a pessoa busca a superação da fissão, ego, ser essencial. Por quê? O ser essencial é o lado divino em nós. A sombra é o nosso lado ainda primitivo, que provém, segundo o Jornal de Ângeles, do instinto animal. Quando a pessoa toma consciência de si mesma e parte para o processo da individuação, da sua autoiluminação, o que ela vai fazer? Esse lado luz vai acolher o lado sombra. Então, o estado luminoso é exatamente esse estado em que a pessoa tem consciência de que o lado sombra é transitório em si mesma e que é o acolhimento do lado essencial que vai gradualmente transmutar o lado sombra. Por quê? O lado luz, ele não luta contra a sombra. O lado luz deve simplesmente iluminar esse lado ainda escuro em nós. Quando a pessoa entra na dicotomia de querer alijar de si mesma o lado sombra, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com a pessoa? Ela entra em conflito, mas como ela abomina o conflito, o que ela faz? Reforça o conflito? Ou foge dele? Ela foge do conflito mascarando. Então, ela entra no processo de mascaramento da sombra e não de liberação da sombra iluminando-se a partir do lado luz. Porque ela se exige uma perfeição que ela ainda está muito distante de ter. Então, em vez de ela entrar numa unidade enquanto ser, ela aprofunda na fissão. E essa fissão é extremamente perturbadora. Enquanto a pessoa estiver nessa fissão ego ser essencial, ela vive como se fosse dois eus simultaneamente. Uma hora conectada com o essencial, outra hora conectada com o ego. E no nosso nível evolutivo, muito mais tempo conectada com o lado egóico do que com o lado essencial. Se ela aceita a sua condição de espírito em evolução, aprendiz da vida, o que ela vai fazer? Ela coexiste o lado sombra com o lado luz em harmonia. E gradualmente vai trabalhando em função do desenvolvimento do lado luz. Gradualmente se tornando uma pessoa mais virtuosa, transformando os sentimentos egóicos gradualmente, como nós vimos também na parte da manhã. Então, esse é o movimento que Jung denominava de estado luminoso. A pessoa entra no estado de paz, de harmonia interior. Ela não luta mais consigo mesma, porque encontrou esse ponto de equilíbrio em que ela vai gradualmente trabalhar o seu lado egóico sem conflitos, sem culpas, sem auto-exigências. Supõe precipitadamente que podem forçar a mudança, tornando-se puras, embora os conflitos, culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. Então, o que nós acabamos de comentar, a pessoa se exige uma perfeição que ainda não pode ter. E aí, gera o vazio existencial, porque fica uma luta constante do ego com a questão do ser essencial. Porque essa não é uma luta do ser essencial contra o ego, como pode parecer à primeira vista. É do próprio ego com ele mesmo. Porque é um movimento egóico, em que a pessoa, ela começa, ela aprofunda um processo de auto-rejeição, em vez de trabalhar no auto-acolhimento amoroso. Esses conflitos não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados, esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. Então, qual é o nosso movimento? Aqui ela coloca muito claro, em vez de combate, este meu lado, este meu sentimento, é abominável, eu não posso senti-lo. Por exemplo, vamos pegar um sentimento muito comum, orgulho. Quando a pessoa entra nessa ilusão que ela necessita combater o orgulho, o que ela faz? Todas as vezes que o orgulho se manifesta, ela reprime o sentimento. Reprimir o orgulho significa desenvolver a humildade? Não. É simplesmente mascarar o sentimento de orgulho desenvolvendo uma pseudo-virtude no lugar dele. Então, ela vai desenvolvendo a pseudo-humildade. Então, aquela pessoa que finge, consciente ou subconscientemente, ser humilde. Por quê? Porque ela reprime o orgulho intensamente, como se fosse um inimigo num campo de batalha, como diz a mentora aqui. Então, o que nós somos convidados? Como ela diz aqui, atender, orientar, esclarecer, libertando-se deles pela sua conscientização. Então, tomar consciência, eu realmente ainda trago esse sentimento de orgulho. Qual é o problema? Se eu sou um ser em evolução? Se eu sou um ser em evolução, o sentimento faz parte de mim até que eu alcance o nível de perfeição em que todos os sentimentos egóicos vão estar já transmutados. Até esse momento, eles vão coexistir em mim. Então, quando a pessoa entra nesse processo de autoatendimento, de orientação e esclarecimento, ela é consciente de que vai coexistir o exercício da humildade juntamente com o orgulho. Então, cada vez que o orgulho se manifesta, o que ela deve fazer? Baseado na orientação da mentora. Atender o sentimento que manifestou. O que é atender o orgulho? Dá vazão a ele? Bom, já que Joana de Anjos falou, então, deixa eu soltar o orgulho para fora. É isso que ela está falando? Não, não é isso que a mentora está falando. Atender a necessidade do orgulho. Nós vimos de manhã um conceito muito importante dentre os outros que nós trabalhamos. O conceito da intenção positiva. Qual é a intenção positiva do orgulho? O orgulho não é um sentimento que põe em evidência o ser? Não é? De uma forma torta, mas é de evidenciar o indivíduo. De uma forma torta, porque ele é um movimento ligado ao individualismo. Eu sou melhor do que os outros. Mas existe uma intenção positiva de fazer com que aquele indivíduo realmente reforce aquilo que ele é. Mas por que ele é um sentimento negativo? Porque todo sentimento egoico é um movimento em que a pessoa se compara com os outros e quer ser mais do que os outros e quer ser melhor e quer ser diferente. Ela tem um movimento sempre focado fora de si. Então, atender esse sentimento é pegar a intenção positiva dele. A intenção positiva é importante? Se nós reprimimos o sentimento, o que nós fazemos com a intenção positiva? Nós não reprimimos junto? Então, aquela intenção de fazer com que a pessoa seja alguém realmente firme, decidida, que ela se coloque enquanto ser, que é toda a intenção positiva do orgulho, ele é reprimido junto. Quando nós atendemos, orientamos, orientar o que é? Pegar o sentimento que está desorientado, ele tem uma intenção positiva, mal direcionada. O que nós necessitamos? Dar uma boa direção. Então, esse movimento de autoconhecimento em que nós percebemos a intenção positiva do sentimento, damos uma boa orientação a ele e nos autoesclarecemos do caminho que nós somos convidados a desenvolver, vai fazer o que com o sentimento de orgulho? O que nós vamos fazer com ele? transformá-lo num sentimento de humildade, fazendo um exercício. A intenção positiva vai ser bem direcionada. É importante que a pessoa se afirme no mundo? Não é? A pseudo-humildade, o que é? Quando nós reprimimos o orgulho e desenvolvemos a pseudo-humildade, a pessoa, não, eu sou uma nada, nossa, eu não tenho condições, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não é isso que a pessoa faz? Em vez de ela se afirmar no mundo, ela entra num movimento piegas de se diminuir, como se a humildade fosse um processo de diminuição do ser. E não é. A humildade é uma virtude em que a pessoa reconhece a sua pequenez, ao mesmo tempo a sua grandeza. por isso que é muito desafiadora essa virtude. Grandeza porque enquanto ser único, porque nós somos seres únicos e mortais em evolução, nós temos um grande compromisso que fazer brilhar a nossa luz. Se nós não reconhecemos isso, como que nós vamos nos auto-iluminar? Essa é a nossa grandeza. Ao mesmo tempo a nossa pequenez. Todo movimento de humildade nunca é comparativo. Eu sou melhor do que o outro, o outro é pior do que eu, o outro é isso. É um movimento de superação das suas próprias limitações. Isso que caracteriza a humildade. Então, essas intenções positivas do orgulho, elas vão ser utilizadas aonde? no desenvolvimento da humildade. Em que a pessoa reconhece que ela é um ser valoroso, ela reconhece que ela está no mundo para se afirmar no mundo, mas nunca em detrimento do outro. Sempre trabalhando para se auto-superar. Então, são os valores da intenção positiva do orgulho sendo atendido, orientado e esclarecido. Deu para entender, gente, com o exemplo o que a mentora está querendo dizer aqui? Há conflito quando o orgulho se manifestar se nós agirmos assim? Não. Nós acolhemos o sentimento e trabalhamos em função de humildá-lo no caso do orgulho. Se for a rebeldia que manifestar, qual é a intenção positiva da rebeldia? A rebeldia não aceita conjuntura. essa é o movimento básico da rebeldia. Se eu estou com uma dor e eu me rebelo contra essa dor, é porque eu não estou aceitando essa dor. Dentro daquilo que nós trabalhamos de manhã, na questão da dor, do sofrimento. Agora, quando a pessoa se rebela, por que ele é um movimento negativo, é um sentimento negativo? Ela não aceita e ela quer o que? rejeitar a dor sem refletir o significado da dor. Então, ela tem uma intenção positiva que é realmente se libertar, mas de uma forma torta, porque ela quer se libertar como se fosse possível arrancar aquilo de ela mesma. Mas não existe uma intenção positiva aí? Existe. A mansidão, que é a aceitação das coisas como elas são. se nós reprimirmos a rebeldia, o que que nós vamos desenvolver? A pseudo mansidão, como que é o nome desse vício egói? Se a pessoa se conforma com a dor, é um movimento correto? Não parece a mansidão? Parece, mas não é, porque ela não tem nada de resignação, é um processo de acomodação no problema. por que acontece isso? Se ela reprimir a rebeldia, ela cai na acomodação, ela se conforma, não, é assim mesmo, eu estou sofrendo porque na encarnação passada eu fiz sofrer, ele está sofrendo porque você continua preguiçoso, e continua fazendo as coisas erradas, então é preciso pegar o que? A intenção positiva da rebeldia, ela não quer se livrar da dor? quer, então o que que é necessário? Que ela, que a pessoa atenda a intenção positiva, oriente adequadamente, é desta forma que se libertam, aceitando que existe um problema e trabalhando na causa dele, sem se conformar com o efeito dele, sem se revoltar contra a causa, mas trabalhando em função do desenvolvimento equilibrado ou bem orientado do sentimento, então a pessoa se auto esclarece e aí ela se liberta gradualmente da rebeldia transformando em mansidão, podemos pegar qualquer sentimento negativo, nós vamos ter a intenção positiva que somos convidados a atender, orientar e esclarecer, libertando nos deles pela sua conscientização, nós não vamos pegar todos os sentimentos senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui só fazendo isso, mas basta para a gente entender o exercício, pega o sentimento e veja, qual é a intenção dele, o que ele quer de bom para mim, por exemplo, ansiedade, o que ela quer de bom, ansiedade é a pessoa que antecipar os fatos, para que ela fique tranquila, porque ela já sabe o que aconteceu, de uma forma torta, porque ela quer antecipar o futuro, como se fosse possível, e aí desanda tudo, então existe uma intenção positiva, que é de fazer as coisas com tranquilidade, mal direcionada, por causa do próprio movimento, então nós pegamos o sentimento, eu quero ser uma pessoa serena, serenidade tem essas características, de realizar as coisas no momento presente, no momento exato de que é para ser realizado, e aí a pessoa trabalha em função da transformação da ansiedade em serenidade, todos os nossos sentimentos negativos são transformados assim, os pensamentos também, as crenças imitadoras, nós não falamos que são mais complexos, mas no nosso livro Energia Mental e Autocura, nós damos todo um método de superação das crenças imitadoras, é a mesma coisa, então o processo em que a pessoa toma consciência da forma equivocada e transforma na acertada, sem nenhum conflito, sem rejeições, simplesmente se permitindo auto transformar-se, ficou claro gente, faz sentido? Alguma pergunta? Continuemos, é comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual noutras ocasiões, gerando inquietação e mal-estar, vejamos que a mentora está sendo muito prática aqui, colocando coisas bem próximas da nossa realidade, a pessoa estava muito bem, linda e fagueira, e de repente ela falou, agora eu vou orar, porque é importante, vou ter uma atividade, assim, assim, vou orar, vai começar a reunião mediúnica, aí de repente vem aquele pensamento lá do fundo do porão mais sombrio dela e na hora da oração surge, um pensamento que não tem nada a ver com aquele momento, ou às vezes vem imagens vivas com três dimensões, só falta piscar e vem na mente da pessoa, na hora que está dando passe, na hora que está orando, antes de dormir, preparando para a reunião mediúnica, um estudo, ou na hora que está concentrado no estudo, preparando o evangelho, fazendo o evangelho no lar, todos esses momentos, o que que acontece? Quando a pessoa aquieta a mente, aquilo que está arquivado pode vir à tona? Pode, é exatamente isso que acontece, quando a pessoa está nesse movimento conflituoso de auto negar-se, show, sai para lá, não quero saber, como se aquilo fosse abominável, que ela tem que fazer o que? nesse caso, o que que ela faz? O que que ela faz, gente? O sentimento ou o pensamento surgiu, saiu lá do porão, a imagem surgiu lá do porão, e ela abomina, o que que ela faz? Manda para o porão de novo, olha, fica aí quieta no seu canto, mas por que que ela saiu? Qual que é a intenção positiva dela? Da imagem, do pensamento, do sentimento, qual que é a intenção? Que você direcione adequadamente esses três verbos que nós acabamos de ver, os três movimentos, para você direcionar, orientar, esclarecer, atender a necessidade daquele pensamento, se você limpa o porão, vai limpando, cada vez que surge um pensamento, um sentimento que veio lá do porão, e você dá uma destinação adequada, o que vai acontecer daqui a pouco? Com o porão limpo, vai surgir pensamento e sentimento do arco da velha? Não, mas se cada vez que vier, você manda ele de volta, fica quieto aí no seu canto, aí no porão, porque é aí que é o seu lugar, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele volta, e ele volta, e ele volta, então a inquietação e o mal-estar vem exatamente de rejeição, seja da imagem, seja do pensamento, seja do sentimento, vamos ver o que mais a mentora diz aqui, ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra a sua cortina e libera o adversário, tem um pensamento reprimido, a pessoa entrou num processo de pacificação interior, naquele movimento do polo edificante, como ela diz aqui, se ela está num movimento edificante, não é a hora de reconciliar com o adversário, numa linguagem bem evangélica, reconcilia-te depressa com o teu adversário, para que o teu adversário não te entregue ao juiz e o juiz lhe encerre na prisão, não saireis dali enquanto nos pagardes o último seitio, e no livro Triunfo Pessoal ela diz que os adversários, esses que Jesus se referiu num nível mais profundo, não são os adversários externos, são os adversários internos, exatamente os nossos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que nós trazemos em nós, então, aquele adversário que em algum momento nós o tratamos como um adversário, ele ficou escondido lá no porão do inconsciente, ele vem à tona, para que nós possamos nos reconciliar com ele, com esse sentimento, trabalhando em função da iluminação do adversário, se nós tratarmos o adversário de uma forma equilibrada, harmoniosa, acolhendo, ele continua adversário? Não. Ele se transforma em que? Em amigo, então, na parábola do evangelho de Jesus, nós somos convidados a transformar o adversário em um amigo evolutivo, então, naquele momento que nós estamos orando, um adversário veio para que nós o transformassem, transformemos em um amigo evolutivo, se nós fizermos isso, o que vai acontecer? um estado de acerenamento, de quietude interior, nós vamos desenvolvendo. Isso é trabalhoso, né? Isso é trabalhoso, bastante, é o trabalho constante, por que que muitas vezes a gente manda ele de volta para o porão? Porque a gente não quer trabalhar, é mais fácil mandar de volta para o porão e ficar quieto e fingir de morto que ele não está acontecendo, de que nada está acontecendo, que é o movimento da culpa, da vergonha, principalmente na atividade espírita, a gente sabe dos benfeitores, percebem, e aí a gente fica com uma vergonha enorme dos benfeitores e ali eles perceberam o bicho cabeludo que saiu lá de baixo, e agora? Se for espíritos superiores, eles sabem muito bem o que a mentora está colocando aqui para todos nós, se forem espíritos da mesma categoria que nós, eles vão até usar o bicho cabeludo para nos perseguir, mas faz parte do processo de nosso crescimento interior, né? A atitude a tomar com tranquilidade consiste em permanecer não reativo, insistindo no propósito, ora em vivência, até a unificação dos oponentes, então em vez de reagir tratando como adversário, nós acolhemos tratando como amigo, agora você vai ficar quietinho aqui e vamos orar junto, tá bom? Vamos supor que seja o pensamento, o sentimento com uma criança bem traquina, olha, vamos sentar aqui e vamos orar junto, você chama o pensamento, o sentimento para participar daquela atividade edificante que você está trabalhando, e se ele te atentar de novo? Você repete, 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 quantas vezes forem necessárias, como diz a mentora, até a unificação dos oponentes, vai ter um momento que esses clichês mentais não surgem mais, porque nós conseguimos realizar toda a integração dos pensamentos e sentimentos, a fragmentação leva ao desfalecimento, a perda do entusiasmo, enquanto nós tivermos esse movimento dualista, isso aqui é adequado, isso aqui em mim é inadequado, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso é um processo de fragmentação da mente, em vez de nós ampliarmos o nosso estado de transformação até nesse movimento luminoso, o que nós fazemos? Ah, não adianta, comigo não adianta, é só começar essa tal de meditação, coça até o fio do cabelo, acontece tudo e eu não consigo mesmo, o que aconteceu? Jogou fora uma ferramenta, tem gente que nem ora com vergonha de si mesmo, com vergonha de Deus, não, é só orar, não adianta, vê um monte de pensamento negativo e eu vou largar a mão disso, quem é que gosta disso? Quem é que gosta dessa nossa atitude gente? Tem gente que vai aplaudir essas nossas os obsessores, o ego é ele próprio que está tomando essa atitude, os obsessores, porque é exatamente isso que eles querem, que a gente pegue as ferramentas da meditação, da oração, de todo que nos remete ao interior, e simplesmente perca o entusiasmo e jogue fora, não, não adianta, comigo não adianta, é bom para os outros, mas comigo não resolve, os obsessores vão achar ótimo, porque o acesso a sua mente vai ser muito maior se você abrir mão dessas ferramentas importantíssimas para o nosso crescimento, um eu em luta contra os outros eus, deteriora o sentimento e aturde a razão, aqui não é outros, é outro mesmo, então um eu em luta, o eu maior com o eu menor, na verdade não é o eu maior, porque o ser essencial não luta, mas é o ego lutando contra ele mesmo, o pseudo do eu maior, lutando contra o eu menor, e aí vai deteriorando o sentimento e a razão vai ficando cada vez mais obnubilada, vai ficando mais bloqueada, invariavelmente o indivíduo busca superar esse eu opositor frequente, adotando o comportamento castrador, por intermédio do esforço consciente para suprimi-lo, o que redunda em grande fracasso, porque o polo que orienta o outro eu permanece vivo, embora disfarçado pela aparência que se adquire, então o pseudo self, que é o ego mascarado, fica lutando contra o ego evidente, porque a pessoa acha que o ego evidente é para ser reprimido e não transformado, entra nesse movimento castrador e vai fazendo um esforço, na verdade ela faz um movimento de se forçar uma perfeição suprimindo o sentimento negativo ou o pensamento negativo, e aí a mentora coloca e isso vai redundar no grande fracasso, porque se existe um movimento castrador de um lado, se ele for muito forte, o outro lado se inibe, mas ele fica apenas imprimido, daqui a pouco ele vem forte, aí o movimento castrador a pessoa se sente a pior das pessoas, porque ela estava num movimento do pseudo da pseudo pureza, ela se sente a pior das pessoas, porque veio, se manifestou novamente aquele sentimento que ela queria arrancar dela mesma, e vai criando um círculo vicioso, enquanto ela não tomar consciência de que o movimento equilibrado é sempre de acolhimento do ego e não de repressão do ego, não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos, como por exemplo, quando na adoção de condutas violadoras das funções orgânicas, especialmente as genésicas, liberando, embora inconscientemente, a sexualidade nos abraços e beijos fraternais. Então, quando a pessoa está nesse movimento castrador, ela vai desenvolver a pseudo-pureza. na pseudo-pureza existe um fator muito interessante que é o chamado puritanismo, principalmente no ambiente religioso, e nas religiões que reprimem as pessoas ao invés de educá-las, isso vai acontecer muito intensamente. a pessoa não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, isso é proibido, isso é... O que ela vai fazendo? Ela vai reprimindo, vai reprimindo, dependendo da repressão, ela vira aquele santinho de ótima aparência, nossa, que maravilha, mas é o santo do pau-oco, porque é a máscara farisaica sendo desenvolvida na pessoa, em que ela parece pura, mas a pureza está muito distante, e isso vai acontecer principalmente em relação às questões sexuais, a pessoa reprime, reprime, só que aí na hora de abraçar a fiel, a amiga com freira ou com freiro, a sexualidade aparece no abraço, nos beijos, por isso que ela coloca fraternais aqui em Itália, porque a fraternal de faz e conta, de fraternidade não tem nada, aqui na verdade é o sensual reprimido, e o sensual reprimido vai aparecer, vai aparecer sobre a forma de sonhos, a pessoa durante o estado de vigília não faz nada, mas aí sonha numa orgia daquelas de arrepiar o cabelo, é sonho, nós que sabemos que existe o desdobramento do corpo físico durante a noite, a pessoa desdobra do corpo e vai para as orgias, por quê? Porque ela não está se libertando do problema, ela está simplesmente reprimindo, por isso que a doutrina espírita não proíbe nada, é a doutrina da autoconsciência, tudo se passa dentro de nós da nossa consciência, nada para nós é proibido, mas tudo a consciência mostra aquilo que é lícito e convém, daquilo que é lícito porque nós podemos, mas não convém, a doutrina espírita tem como objetivo reviver o evangelho de Jesus, reviver o cristianismo primitivo, e quem disse isso foi o próprio Cristo que depois foi reforçado por Paulo de Tarso quando na epístola aos corintos ele fala tudo me é lícito mas nem tudo me convém, todas as coisas não são lícitas mas nem todas edificam, então quando a pessoa assume essa posição não de repressão mas de conscientização de autoeducação de canalização adequada dos impulsos aí gradualmente ela vai superando os problemas ao invés de simplesmente mascará-los a sombra existente do ser humano não deve ser combatida senão diluída pela integração na sua realidade existencial então a realidade existencial é o ser essencial o self o que nós fazemos? o self o ser essencial ele é luz a sombra é ausência de luz quando você ilumina a sombra o que ela faz? se dilui na essência então quando nós temos um pensamento ou um sentimento negativo e acolhemos esse pensamento em vez de reprimi-lo o que ele faz? ele se dilui momentaneamente na luz da essência repetindo isso muitas e muitas vezes o que vai acontecer? gradualmente nós vamos desenvolvendo o essencial e nos libertando do egoico pela transformação do ego na própria luz da essência ela desempenha portanto um papel fundamental no equilíbrio entre o ego e o self no que resulta a unificação também dos polos quando se consegue a sua diluição aqui a pessoa alcançou o nível o estado luminoso que não é o estado de pureza ainda que vai culminar na individuação que nós vamos ver amanhã o último encontro vai ser sobre a individuação mas o estado em que a pessoa supera essa dualidade a fissão entre o ego e o self e trabalha em função da superação não há mais conflitos não há mais exigências não há mais culpas nessa situação não quer dizer que não haja manifestação do ego evidente vai coisir muito tempo ainda se é possível estar no estado luminoso sim é possível a partir do momento que você aceita o ego com naturalidade é o meu lado animal ainda não transformado mas como eu sou um ser humano consciente o que que eu quero gradualmente transmutar esse estado então quando a pessoa aceita essa realidade ela entrou no estado luminoso para se auto iluminar gradualmente é o estado de saúde espiritual é o estado de ausência de conflitos não há conflitos por quê? porque não há exigência de perfeição o conflito somente surge quando a pessoa exige algo que ela não pode dar ainda a perfeição vai acontecendo ao longo vai acontecer ao longo do tempo e milhões e milhões e milhões de milênios ainda para nós um tempo ainda incomensurável para nós então se nós não nos aceitarmos aqui agora nós vamos ficar nessa briga interior que não nos auxilia em nada a cisão existente defluente da fragmentação psicológica deve avançar para a integração à unidade então é essa unidade que somos convidados a desenvolver eu não sou um ser dicotômico um lado sombrio e um lado luminoso eu sou um ser eu uno que traz ainda um lado sombra a ser diluída no lado luz não é diferente a forma de pensar eu tenho um lado negativo que eu tenho que dar um jeito de acabar com ele e tem um lado positivo que vai acabar com o negativo o self não acaba com ele o self ilumina ele se alguma parte de você está lutando aí dentro de você é o pseudo self é o ego mascarado disfarçado de é de da essência na parábola do do pastor e das ovelhas é o ladrão que vem roubar as ovelhas em vez de desenvolvê-las e colocar para fora no ego se encontra os impositivos dos instintos que se derivam do princípio do prazer e pela compulsão do desejo então como a mentora Jornal de Ange ela nos diz que o ego ele vem do primitivismo animal primarismo animal esse primarismo animal é provém dos instintos que são normais no animal o animal quando sente vontade de defecar quem tem cachorro em casa aonde ele estiver esse dia estava atravessando a rua estava de carro e uma senhora com o cachorrinho dela atravessando a rua deu vontade nele ele abaixou no meio da rua mesmo e ela puxando ele estava no meio da rua parou o trânsito para que ele fizesse o serviço dele porque isso é normal é um reflexo natural e ele não tem não, eu estou no meio da rua vou atrapalhar o trânsito eu não posso fazer isso aqui agora não tem esse pensamento que o ser humano tem o animal ele deu vontade de fazer sexo tem uma fêmea ali à disposição onde ele for ele faz está nem aí para ninguém isso é normal no animal porque é um instinto quando o princípio inteligente alcança o nível do reino no reino ominal e se torna ser humano esse instinto vai desaparecer de uma hora para outra vai permanecer e aí vai surgir essas duas questões psicológicas muito importantes aqui o princípio do prazer e a compulsão do desejo o princípio do prazer exatamente vem desse primarismo animal de obter prazer simplesmente como uma necessidade não importa como a compulsão do desejo é o desejo do próprio prazer e isso se não for cuidado produz uma compulsão o animal tem compulsão os domésticos podem até ter mas os selvagens tem compulsão o que vocês acham aquele tigre foi internado no veterinário porque estava com compulsão por sexo ele só pensava em sexo é possível? não por que? porque a compulsão já é uma perversão do instinto no animal não há perversão do instinto ele quer obter prazer ele quer ter o estômago satisfeito o sexo satisfeito porque isso faz parte da vida biológica da lei de reprodução puramente instintiva nos animais então ele satisfeito ele 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 fica lá no canto dele nem o animal por exemplo o animal seja herbívoro seja carnívoro come até empanturrar e depois fica pensando ele podia ter comido um pouco mais porque estava muito gostosa a comida já o ser humano não faz isso então são processos em que a pessoa entra no movimento de perverter o princípio do prazer e essas duas questões andam associadas princípio do prazer e compulsão do desejo o desejo de obter cada vez mais prazer se a pessoa não cuidar ela pode entrar numa doença que doença é essa alguém sabe as próprias compulsões né compulsão por sexo por comida por jogo por droga por essas compulsões e o processo também obsessivo compulsivo que é uma doença mais complexa mas também a raiz está aqui nesses problemas do ego se esses são os processos auto-obsessivos é uma das possibilidades agora a auto-obsessão já é um mecanismo mais profundo que não necessariamente tem a ver com a questão do princípio do prazer e da compulsão do desejo por exemplo uma pessoa que tem uma ideia fixa em relação a uma situação qualquer pessimista por exemplo ela fica o tempo todo cultuando o pessimismo para ela entrar no estado de depressão é um passo esse é um processo auto-obsessivo ninguém tem prazer em si com o pessimismo e com uma tristeza mas pode se tornar um processo auto-obsessivo é uma o que caracteriza auto-obsessão é um processo de uma ideia fixa que os espíritos aproveitam para obsidiar externamente a pessoa são esses impulsos o resultado dos instintos procedentes das faixas primárias da evolução que se destacam em oposição quase dominante contra a razão a consciência de solidariedade de fraternidade de tolerância e de amor então se a pessoa não cuida dessas questões instintivas nela e passa a viver para o prazer luminoso e não o prazer sensual se ela não cuida disso ela pode como diz a mentora aqui ela pode chegar no nível tão dominante que ela domina a própria razão o que está acontecendo nessas cracolândias da vida quase todas as cidades hoje tem a tal da cracolândia o craque ele vicia de uma forma tal a pessoa que até pessoas que tem curso superior que já passaram por situações intelectualizadas na vida acabam nesses lugares recentemente eu vi uma pesquisa de numa cracolândia lá de São Paulo e porque achava-se que era só mendigos pessoas que não tinham escolaridade que estavam ali para surpresa descobriram várias pessoas universitárias pessoas formadas pessoas que tinham trabalho que tinham uma estabilidade na vida e que devido a compulsão pelo craque largaram tudo e ficam ali zanzando naqueles lugares fumando o craque um após o outro a pedra do craque sem pensar nas consequências é exatamente o que a mentora coloca aqui a pessoa se não cuidar desses impulsos ele chega a se opor de uma forma quase dominante contra a razão a consciência de solidariedade de fraternidade de tolerância e de amor então a pessoa anula nela mesma todos os impulsos todos os movimentos mais nobres se ficar focada no princípio do prazer e na compulsão pelo desejo aquilo que nós falamos de manhã em relação a pessoas que querem obter prazer a qualquer custo no importante se ela vai sofrer depois elas fazem isso pela compulsão do desejo nós falamos do político da pessoa que trafica drogas para se enriquecer e tudo mais ela vai abolindo todo e qualquer impulso nobre nela simplesmente focada em obter prazer de uma forma compulsiva sem pensar nas consequências e as consequências sempre serão dor e sofrimento como trabalhamos pela manhã dominador o ego mascara-se no personalismo em que se refugiam as heranças grosseiras que levam o indivíduo a prepotência a dominação dos outros em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo isto é libertar-se da situação deplorável em que se encontra então aqui a pessoa vai sofisticando o processo de forma tamanha que ela entra nesse movimento do personalismo ou do personismo em que ela passa a vivenciar uma persona e age de uma maneira prepotente dominando tentando dominar os outros por que? porque ela não trabalha o autodomínio e aí os movimentos egóicos tomam conta dela e ela fica toda focada fora tentando dominar os outros dominar a vida a vida dos outros a luta interna dos dois polos faz-se cruel embora o ego aparente e aparente ignorá-la mantendo uma superficial consciência do valor a que se atribui do poder que exterioriza da condição com que se apresenta então esse personismo vai sendo vitalizado na criatura e ela começa ela ela entra no movimento muitas vezes ilusório como a mentora diz aqui como se ela tivesse um grande valor é a postura do irmão mais velho da parábola dos dois filhos ele entra naquela persona do filho dedicado do filho que estava ali com o pai numa dedicação profunda que na verdade era tudo numa aparência e que ele estava querendo mais poder mais dinheiro e tudo mais na prática no dia a dia nosso isso vai acontecendo em que a pessoa reprimindo os sentimentos egóicos consciente ou subconscientemente vai reforçando os sentimentos mascarados a ponto de criar aquilo que Jesus várias vezes se colocou de uma forma bem incisiva que é o movimento farisaico do túmulo caiado por fora e cheio de podridão por dentro das relações familiares nas relações familiares vai acontecer do pai e da mãe muitas vezes entrar nessa persona e exigir dos filhos também que vivam a persona em vez de buscar as questões essenciais da vida porque ainda é aplaudido na sociedade quanto mais mascarada é uma pessoa mais ela galga postos de relevo na sociedade porque é uma sociedade doente superficializada e quanto mais focada na aparência for a pessoa mais é enaltecida e isso muitas vezes é perpetuado dentro da própria família sendo o self o arquétipo básico da vida consciente o princípio inteligente ele é o somatório de todas as experiências evolutivas sempre avançando na direção do estado luminoso o self que é o ser essencial ele é o ser criado a imagem semelhança do criador se nós formos lá na gênese bíblica e Deus fez o homem a sua imagem semelhança então se Deus é luz é amor nós somos também em essência luz e amor só que Deus é no estado absoluto nós somos criados com essa luz e esse amor em estado de latência cabe a nós trabalhar como a mentora diz nas várias experiências evolutivas sempre avançando na direção do estado luminoso luminoso num primeiro momento isso acontece na horizontal da vida como nós já comentamos chega o momento que a pessoa cai em si para trabalhar isso na vertical da vida desenvolvendo esse estado luminoso por consciência que esse momento em que a pessoa percebe a dicotomia e trabalha em função da unidade nessa dissociação dos polos muitas vezes pode parecer que o indivíduo a grande esforço conseguiu a integração até o momento que se surpreende com o terror da cisão inesperada que o leva a um transtorno profundo especialmente se viveu em razão de um ideal que asfixiou o conflito mas não solucionou despertando com a sensação de inutilidade de vazia existencial então esse texto esse parágrafo aqui é muito significativo e muito importante vamos ver porque ele tem muito a ver conosco dentro do movimento espírita muita gente no movimento espírita ainda nutre essa ilusão de que deve reprimir os seus sentimentos negativos dependendo da forma como nós trabalharmos o conceito de reforma íntima em nossos centros nós podemos criar exatamente isso que a mentora coloca aqui reforma íntima não é uma camisa de força tem centros que dá para a pessoa por exemplo uma tarefa durante essa semana você tem que desenvolver essa virtude aqui na semana que vem já tem outra virtude na outra semana outra virtude será que virtudes a gente desenvolve assim a golpes de imposição não é possível desenvolver virtudes assim as virtudes são desenvolvidas naturalmente e elas se somam sem competir umas com as outras e se somam a partir do trabalho em relação às leis divinas presentes na nossa consciência é algo muito profundo não é algo que a gente faz porque tem que fazer porque eu tenho como tarefa de casa lá do centro espírita desenvolver tal virtude e aí o que que a pessoa faz exatamente o que a mentora coloca aqui a pessoa faz um esforço que na verdade não é o esforço de transmutação é um esforço para reprimir o sentimento negativo e aí ela pensa nossa agora depois de três anos lá na escola do centro eu agora sou ótimo sou assim assado porque eu desenvolvi a minha reforma íntima estou prontinho tem gente que acha que está pronto para ir para o reino dos céus e acha que o reino dos céus é lá de nosso lar para cima eu estou prontinho para isso aí acontece uma experiência desafiadora na vida dela o que que vai acontecer uma experiência desafio bem mais intensa todo aquele movimento mascarado que foi durante muito tempo reprimido vem com toda a força é o que a lamentora coloca aqui até o momento que se surpreende com o terror da cisão inesperada aquele aquele selfie lá era um pseudo selfie que foi desenvolvido e a cisão a fissão a cisão ou fissão vem com toda a força porque ela não foi transcendida e aí a pessoa entra num transtorno profundo então não adiantou nada o que eu fiz ah não adianta mesmo eu vou desistir disso aí isso daqui não é para mim muita gente inclusive deixa o movimento espírita por causa dessas falsas concepções de reforma interior nós inclusive nós temos o projeto espiritizar até mudado o termo porque ficou tão desgastado esse tal da reforma íntima que nós estamos trabalhando o termo transformação interior em substituição a reforma íntima porque ficou tão castrador essa a a visão de reforma íntima que é preferível mudar o termo para que mudemos a concepção dentro do nosso movimento espírita que qualquer movimento real de transformação ele é feito ao longo do tempo de uma forma natural porque no movimento espírita nós temos uma dualidade existem esses que trabalham a reforma íntima a golpes de como se fosse a força o processo e existe um outro movimento a gente é humano mesmo e o ser humano está muito distante da perfeição então a teoria é uma coisa na prática é outra que é o movimento da negligência em relação ao aperfeiçoamento o equilíbrio está no meio nem reforma a golpes de repressão nem tampouco a negligência em se aperfeiçoar mas o esforço de integrar o próprio ego na essência gradualmente trabalhando do desenvolvimento das virtudes como nós fizemos o exercício aqui agora há pouco em que nós refletimos da intenção positiva e trabalhamos efetivamente não para reprimir mas para transformar cada movimento egóico cada sentimento egóico seja no nível do sentimento ou do pensamento numa virtude essencial num pensamento equilibrador quando a pessoa entra nesse movimento castrador o resultado vai ser sempre o vazio existencial por que que é o vazio existencial gente? porque não nutre mas tem uma razão mais profunda se ela está desenvolvendo um pseudo estado luminoso é possível ter sentido existencial um movimento falso então a pessoa às vezes passa tem gente que passa a vida toda nós lidamos com muitas pessoas do movimento espírita às vezes a pessoa passa 10, 15, 20 anos reprimindo sentimentos de repente vem aquele movimento muito negativo a pessoa se percebe em processos obsessivos e orgulho que foi reprimido vem fala alto mas eu num processo de obsessão como se ela fosse imune simplesmente porque fez a tal da reforma íntima durante muitos anos uma reforma íntima falseada em si mesma calcada em repressão de sentimento e não da transformação de sentimentos se tem pessoas que só percebe depois que desencarnar tem muitas no nosso livro no livro o penúltimo livro mais recente nós colocamos vários casos de pessoas do movimento espírita que só perceberam que nutriram uma farsa depois que desencarnaram tem o caso do Leôncio estou lembrando aqui o caso do Leôncio o caso do Joel são vários casos que estão no livro Mediunidade e Obsessão e nós fazemos uma análise do que essas pessoas fizeram para agirem daquela maneira qual foi o equívoco e o que deveriam ter feito sucede que o ego exige destaque compensação aplauso embora nos conflitos entre razão e instinto originando-se nele um tipo de sede de água do mar que não é saciada por motivo óbvio então todo esse movimento de mascaramento vai enaltecer o ego em vez de transmutá-lo e esse movimento é o movimento de estar com muita sede mas tomar água do mar é água mas não aplaca a sede mesmo encontrando compensações de prazer do impulso incentivo que leva a compulsão do desejo a insatisfação defluente da ansiedade e do poder empurra sua vítima ao transtorno depressivo porque a sua ânsia de dominação termina por esvaziá-lo interiormente então a pessoa vitaliza esse personismo mesmo que seja disfarçado ela tem um movimento de dominação e não de autotransformação então gradualmente vem o vazio existencial e culmina em processos depressivos não é à toa que muita gente dentro do movimento espírita tem entrado em processos depressivos conscientizar a sombra diluindo-a mediante a sua assimilação ao invés de ignorá-la constitui passo avançado para a perfeita identificação entre o ego e self então conscientizar a sombra o que é se conscientizar a sombra aquele movimento de direcionar adequadamente de fazer o trabalho de ver qual a intenção positiva da sombra para dar uma destinação adequada bem orientando a sombra então é o trabalho da consciência do ser integral trabalhando em função da diluição da sombra ao invés de ignorá-la ou de reprimi-la Jung percebeu com clareza esses dois eus no indivíduo que se pode explicar como resultantes do self aquele que é bom e gentil e do ego que preserva o lado feroz vulgar licencioso negativo então todos nós temos o convite consencial de trabalhar em função do desenvolvimento do self desse nosso lado luz sem combater a sombra mas trabalhando em função de diluí-la de transformá-la gradualmente aceitar-se com naturalidade esses opostos é recurso salutar terapêutico para melhor contribuir-se em favor da harmonia entre os outros litigantes que são o ego e o self no comportamento social não é necessário mascarar-se de qualidades que não se possui embora não se deva expor as aflições internas os tormentos do polo negativo então a pessoa é convidada ao equilíbrio eu não vou colocar para fora meu ego evidente nem tampouco mascará-lo eu sou aquilo que eu sou se eu sou aquilo que eu sou uma somatória de ego e de ser essencial vai aparecer o meu lado luz e meu lado sombra também vai aparecer nas minhas relações sociais sem enaltecimento da sombra mas permitindo que ela se manifeste quando a pessoa reprime a sombra ela mascara para aparecer aquilo que ela não é normalmente ligado a essa questão do poder que nós já trabalhamos a delta levanta aqui que a pessoa vai sofrer uma série de pressões se ela for autêntica dessa forma sim é aquilo que nós falamos de manhã o verdadeiro cristão aquele que é aquilo que realmente é na sua intimidade é é aquela pessoa que traz sabe que traz um ego um lado sombrio um lado luz e faz esforços para que o lado luz sobressaia o lado sombra mas sem conflitos sem repressão esse é um movimento de vida equilibrado como nós vivemos numa sociedade extremamente mascarada as pessoas autênticas são mal vistas nossa fulano é tão arrogante olha como ele faz olha como ele isso como ele é aquilo só porque a pessoa está sendo autêntica porque a pessoa não está no movimento mascarado em relação na relação de convivência mas é a coragem de se afirmar quem se é a humildade tem muito a ver com isso a pseudo-humildade gera a aparência mas não é a aparência que vai nos vitalizar a alma e sim aquilo que é real aquilo que é significativo em nós por isso a coragem de se afirmar enquanto ser em evolução nem melhor nem pior do que os outros mas simplesmente um ser que traz as suas deficiências e que está fazendo esforços para superar as suas deficiências isso gera uma autenticidade que auxilia no processo do exemplo de transformação já o mascaramento a pessoa que mascara ser aquilo que ela não é chega um momento que a máscara cai e quando cai a máscara aqueles que a ainda usaram colocaram num pedestal onde ela não estava ficam decepcionados nossa mas eu pensava que fulano era assim era assado eu pensava isso e agora meu mundo caiu não você que pensou que seu mundo estava lá em cima junto com ele num pedestal de faz de conta o mundo não cai nós que nos iludimos achando que uma algo é e ele não é daquela maneira tem gente que força isso outros que fazem e que são idolatrados sem nem fomentar a idolatria mas são idolatrados a si mesmo mas cedo ou tarde vem a decepção seja consigo mesmo seja com o outro agora se agirmos de forma autêntica sendo realmente cristãos eu sou um cristão ainda imperfeito mas sou esse movimento tem muito aquele do espírito não eu não sou espírita não estou tentando ser parece que nossa mas é muito humilde o santo do pau oco acha que não quer fazer esforços reais de assumir uma postura realmente cristã que é a postura espírita e aí fica nesse negócio do tentando ser não estou muito longe de ser eu só estou tentando podemos agir assim mas não convém assumir-se a realidade do que se é administrando pela educação fonte geradora dos valores edificantes e enobrecedores os impulsos do desejo e do prazer transformando-os em emoções de bem-estar e alegria saindo da área das sensações dominantes constitui maneira eficiente para diminuir a luta existente entre os dois arquétipos básicos da vida humana então a pessoa ela vai ser convidada a que? a auto-educação a auto-educação para colocar para ela mesma muito claro que esses impulsos do desejo e do prazer ela como um ser que está num processo de iluminação já não são próprios para ela são próprios para aqueles que estão em consciência de sono mas para aqueles que já estão na consciência desperta deve ser conduzida pela razão e pelo sentimento e não pelos impulsos do desejo e do prazer então como diz a mentora a pessoa nesse processo auto-educativo ela vai transformar os impulsos e emoções de bem-estar e alegria saindo da área das sensações para entrar num movimento equilibrado de vida esse é o convite para todos nós aqueles que já estão na consciência lúcida e querem evoluir nessa condição nesse outro patamar evolutivo uma religião racional como espiritismo destituída de fórmulas que ocultam seu conteúdo que é otimista e não castradora que convida o indivíduo a assumir as suas dificuldades trabalhando-as com naturalidade sem a preocupação de parecer o que ainda não consegue estruturada na realidade do ser imortal com as suas glórias e limitações é valioso recurso terapêutico para a união de todos os opostos que passarão a fundir-se dando lugar a um eu liberado dos conflitos que se pode unir a divindade sem os artifícios que agradam os indivíduos ligeiros e seus supérfluos comportamentos existenciais então aqui nesse texto a mentora coloca de uma forma muito viva qual é o papel do espiritismo nas nossas vidas o papel dele é agir com uma proposta terapêutica profunda do ser porque ao mesmo tempo que não nos exige nada nos oferece todos os recursos para a plena consciência enquanto ser eu não sou obrigado a nada eu sou convidado a tudo agir como um verdadeiro cristão então como ela diz é valioso recurso terapêutico para a união de todos os opostos eu sei que como espírito imortal em evolução eu não vou me libertar da sombra do ego de uma hora para a outra mas eu trabalho em função da minha transformação gradual sem exigências de perfeição mas fazendo esforços de aperfeiçoamento o tempo todo fazendo esforços de aperfeiçoamento esse é o grande compromisso consciencial que a doutrina espírita nos faculta a luta portanto existente entre o ego e o self é saudável por significar atividade contínua no processo de crescimento e não postura estática amorfa que representa uma quase morte psicológica do ser existencial então aqui a aventura coloca sobre essa no final das contas o que vai gerar essa luta ela vai gerar na evolução do ser até o momento que ela deixa de existir mas no primeiro momento como a criatura está num processo evolutivo muitas vezes acontece do ego lutar contra o self na verdade não é o self que luta contra o ego mas o ego contra o self porque o ego quer parecer aquilo que ele não é e aí há uma luta com o self no sentido de fazer com que o pseudo seja desenvolvido no lugar do verdadeiro mas num primeiro momento é isso que o ser vai fazer até que tome consciência de que a vida não é dessa maneira e trabalhe em função da sua individuação humanizar-se do ponto de vista psicológico é integrar-se Jesus Cristo foi perempitório demonstrando a sua perfeita integração com o Pai quando enunciou eu e o Pai somos um dando lugar a perfeita identificação entre ambos aos comportamentos nobres às propostas libertadoras sem polos de oposição então Jesus é o nosso grande modelo e guia ele está está perfeitamente integrado no Pai nós somos convidados a que? primeiramente qual é a grande integração que nós somos convidados a fazer? a integração com o Cristo o Cristo Jesus que é o modelo e guia e o Cristo interno em nós o Cristo interno é o próprio ser essencial o Cristo Jesus é o nosso referência é o nosso modelo e guia as virtudes que ele desenvolveu nós podemos desenvolver também como ele nos ensinou então nesse movimento nós vamos cada vez mais entrar num processo de cristificação que é a mesma coisa que a individuação que é o resultado do estado luminoso mais tarde o apóstolo Paulo superando as lutas entre o ego dominante e o self altruísta universal proclamou já não sou eu quem vive mas o Cristo que vive em mim a sombra que nunca teve existência em Jesus dele fez a luz do mundo e a que existia em Saulo Paulo por fim iluminou-a diluindo-a no amor então quando Paulo diz já não sou eu quem vive mas o Cristo que vive em mim não era o Cristo Jesus que ele se referia era o Cristo interno que ele ao longo dos 30 anos de apostolado transformou Saulo em Paulo iluminando-se diluindo toda a sombra que fez com que ele fosse o primeiro perseguidor dos cristãos no grande arquétipo da auto-transformação nesse momento ele alcança o estado luminoso o estado luminoso é todo processo nesse momento ele entra na individuação que nós vamos ver amanhã amanhã de manhã para que haja uma real integração desses arquétipos predominantes em um ser humano torna-se indispensável o amor a si mesmo conforme recomendação do sublime psicoterapeuta Jesus Cristo então o amor que nós já comentamos bastante vai ser um instrumento para essa auto-transformação ele sabia da existência da sombra individual e coletiva que aturdia o ser humano na sua proposta psicoterapêutica através do amor ele destacou aquele aquele de natureza pessoal a si mesmo em razão dos escamoteamentos quando se procura amar o próximo impossibilitado daquele que devido a si mesmo ao self então muita gente diz que não ama a si mesmo porque ela tem que amar o próximo porque o ideal é amar o próximo é uma deturpação do próprio princípio cristão porque Jesus falou que o maior ensinamento o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então a grande referência é o si mesmo o próximo ele entra em decorrência do amor a si mesmo como uma consequência se nós abominamos a nós mesmos para amar o próximo nós estaremos no movimento falso do falso amor ao próximo e não daquilo que deve ser nós querendo ser um Francisco de si sem ter condições para tal nesse movimento falseado de amar o próximo sim o movimento falseado de amar o próximo é fazendo um movimento de mortificação de si mesmo é um movimento de uma pseudo orientação que parece positiva mas não é como se renunciar a si mesmo quando Jesus fala que aqueles que querem vir após mim devem renunciar a si mesmo e seguir-me o que ele estava querendo dizer com renunciar a si mesmo é um movimento de de alto desamor ou é renúncia ao ego para vivenciar o essencial exatamente a renúncia ao ego para vivenciar o essencial a partir de uma escolha consciente esse é um ato de profundo alto amor e não de ignorar-se para amar o próximo o amor ao próximo é sempre consequência quando nós nos amamos profundamente o amor ao próximo vem como uma decorrência natural do nosso esforço de alto amor essa é uma artimanha da sombra disfarçando o transtorno da indiferença ou animosidade contra o próprio ser dos conflitos perturbadores no íntimo em fuga espetacular para a valorização do outro com desprezo pelos seus sentimentos suas conquistas e seus prejuízos então vejamos que a aventura coloca muito claro aqui é uma artimanha do próprio ego disfarçando o transtorno de indiferença ou animosidade contra si mesmo focado no outro não, eu estou fazendo o bem ao outro isso é muito comum numa atividade espírita que é praticamente todos os centros espíritas fazem qual? no sápice no sápice não no assistencialismo porque quem faz sápice de verdade já passou por essa essa fase do fazer bem aos outros achando que vai suprir as suas mazelas simplesmente dando coisas para os outros não, mas eu estou fazendo o bem estou fazendo a caridade olha isso mas na verdade é esse transtorno de indiferença ou animosidade consigo mesmo que a pessoa projeta no outro quando o indivíduo não se ama certamente apaixona-se deslumbra-se admira o outro a quem diz amar até a convivência demonstrar que se tratou apenas de uma explosão sentimental sem profundidade nem significado então paixão é uma coisa amor é outra bem diferente não são poucos aqueles que afirmam amar para logo apresentar-se decepcionados por haverem constatado que o outro lhes é semelhante portador também dos polos opostos atrelado a dificuldades e limites que o dito afetuoso gostaria que ele não tivesse esperando compensações pelas próprias fraquezas então quando a pessoa nesse movimento apaixonado e não amoroso o que ele faz ele espera que o outro não tenha os defeitos que ele tem quando descobre que o outro também tem os mesmos defeitos ou outros ela se decepciona porque ela nutria uma esperança de encontrar o perfeito isso é muito comum dos relacionamentos afetivos nos quais a pessoa busca o príncipe e a princesa encantados o príncipe vira sapo e a princesa vira bruxa depois de certo tempo de convivência o amor a si mesmo deve centralizar-se no auto respeito e na auto consideração que cada um se merece identificando a sua sombra que é familiar familiar aos demais aceitando-a e diluindo-a na mirífica luz da amizade e da compreensão então esse é o grande compromisso conosco acolher a nossa sombra porque os outros percebem não adianta a gente disfarçar só aqueles que querem se enganar que acham que nós somos essa perfeição toda que nós muitas vezes queremos aparentar os outros percebem a nossa sombra sim porque é muito mais fácil perceber a sombra do outro do que a nossa então quando nós acolhemos a sombra paramos de disfarçar e aí gradualmente vamos diluindo-a lutar contra a sombra representa proceder a um desgaste inútil de energia quando é identificada a energia retorna à psique e à medida que a mesma é integrada mais vigor se apresenta no ser consciente então a pessoa muitas vezes fica nesse movimento anos a fio gastando energia reprimindo o seu lado sombrio enquanto que poderia utilizar dessa energia para transmutar a sombra num processo autoconsciente é necessário portanto uma atitude ativa e não passiva porque essa passividade essa nuência com a ignorância nada fazendo para modificar a estrutura alterando e dissolvendo fomenta a violência de todo porte que deságua entre os poderosos terrestres em guerras e de ondas espraindo a sombra coletiva da arbitrariedade e da prepotência então a mentora coloca aqui muito claro atividade transformadora nem reatividade nem passividade reatividade reprimindo a sombra passividade deixando que ela tome conta mas um movimento ativo ou proativo no sentido da mudança considera-se a existência da sombra como uma questão moral não a ocultando através de sacrifícios de serviços de autofragilações para vencer o que se denominou como as tentações porque tais comportamentos são pertinentes a ela mesma que submetida por algum modo tempo um dia rompe em forma de desencanto ou de vulgaridade a que se entregam aqueles que longamente impediram de manifestar-se acreditando falsamente na vitória sobre ela então é isso aqui o que tem acontecido muito no movimento espírita aquele santinho que vivia falando que tem que ser assim que tem que ser assado que as coisas precisam ser desse jeito de repente depois de 15 20 30 anos às vezes de movimento repressivo como se diz solta a franga e vai fazer tudo aquilo que ele abominou durante todo aquele período tudo era o que? um movimento falseado de profunda repressão em si mesmo então eles impediram de manifestar a sombra impediram 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 quando ela vem ela irrompe de uma forma muito forte muito intensa e aqueles que não entendem esses processos como está vendo o movimento espírita está perdido mesmo fulano era nossa ele vivia falando exatamente o que ele está fazendo esse mundo está um caos na verdade é a sombra reprimida vindo à tona não adianta reprimir é necessário transformar esse é o convite da vida qualquer tipo de violência obstinação contrária mas a reforça enquanto toda expressão de amor e de humildade em relação a mesma libera termina a mentora então em vez de repressão amor e humildade para que em vez de reforçá-la reprimindo a reforçando reforçando a nós a diluamos liberando a definitivamente a e a e a a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto